Para vocês, segurança para a torcida do Cruzeiro é o Fábio, né, viu, Martinho? Tanto que esse gol do Camilo, a galera não disse que é culpa dele, não, cara. Não, teve um pouquinho de culpa, né? Teve um pouquinho? Chegou um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Vamos ouvir um pouco para você comentar. Nada demais, assim, também. Para de falar que já está rodando o VT. Cadê o VT? A barreira estava longe, né? Então, a proporção tinha que ser uma bola forte e que ela saísse e ia fazer a curva no momento certo. Fui feliz. E o futebol de treinamento tem que continuar trabalhando e fico feliz pelo gol. Você acredita que o Fábio falhou? Não, o time dá uma falha, né? O Juvão tem que dar uma melhorada ali, porque está crítica a situação. O Fábio tem muito crédito com o Cruzeiro. Ele pode falhar 10, 15 vezes, que continua nas graças da torcida. Eu acho, assim, que todo mundo erra, né? Errar é humano, mas acho que ele poderia ter defendido, sim, esse gol. Não, eu acho que não. Tem que mudar o time, contratar mais jogador. O Fábio sozinho não tem jeito. O único que está prestando é o Fábio, que o time hoje está meio adioclicado. A culpa é do time todo, tem que ser mais a guerrilla, tem que colocar mais sangue na vida e lutar, porque eles ganham muito bem e tem que jogar bem, mais que obrigação. Está vendo, Vibradinho? Falou certíssimo. O torcedor falou certíssimo. A turma ganha bem. Eles isentaram o Fábio de toda a culpa nesse gol. Não, não. A derrota do Cruzeiro no domingo foi culpa do Fábio, não. Foi culpa do pessoal que não fez, né? Que não fez gol, que não meteu gol na Chapecoense dentro de casa. O que é isso aí? A velocidade que o Fábio cai. Você está imitando é o Vitor, né? A velocidade que o Fábio cai. Ele até parece com o Vitor um pouco, né? Ele parece com o Vitor. É o São Vitor dele? Ó, vai lá. Comenta aí que ele vai cair devagarzinho, ó. Vai cair devagarzinho. O Fábio realmente, eu acho que o maior erro dele, ele amou a barreira errada. A barreira errada do rapaz. Eu tinha que ter colocado a barreira um pouquinho mais para a direita do Camilo aqui, porque o Camilo foi muito feliz também. Você vê a curva que a bola fez. Vamos ver o lance aqui, então, para vocês poderem comentar com propriedade. Olha para você ver, ó. A barreira foi mal feita. A barreira foi mal feita ou ela se desfez? Não, ele tinha que chegar a barreira um pouquinho para a direita nossa aqui, ó. Isso, para a esquerda dele. O Camilo foi muito feliz porque a bola faz uma curva, uma parábola, Léo, para quem é mais... É mérito também para ele que bateu muito bem. Da geometria? Da geometria? Faz uma parábola com difucação que o Fábio realmente foi lento. O Rolson estava sugerindo a hipérbole aqui. É, a hipérbole seria mais para fora, sabe, Léo? Agora, a parábola aí, o João Ricardo, goleiro do América, pegaria essa bola brincando. Mas é muito mais jovem e está muito mais preparado do que o Fábio. Igual Nenéca, né? Não, Nenéca já era, velho. Igual Nenéca. Hoje nós temos o melhor goleiro. O que você está falando? O Vitor já tomou tanto frango e você começa a piar. Olha lá o lance lá. Olha as suas palavras para falar do São Vitor, hein? Pelo amor de Deus. O Vitor nessa aí matava com o Pesquerdo e saiu do Vitor. Ah, eu já vi coisa pior que o Vitor tomou frango aí. Muito mais fácil. Atendo ao lance, vamos atentar a esse lance aqui. Então, Vibrantinho, quantos por cento você acha, você atribui ao Fábio neste gol da Chapecoense? Quantos por cento? É. Mínimo de 20. Máximo de 37,5. Médio de 32. Aí 60% de falha dele, Léo. E 40% de mérito do jogador. De coisa... De coisa...